Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Eu vejo muita gente ter uma dificuldade aí em compreender isso e realmente não é lá muito simples. Velocidades de internet, velocidade de rede, velocidade de computador aí com relação a comunicação. Porque a operadora varática oferece, por exemplo, hoje 100 MB e eu vou baixar aqui em casa dá 10, 8, 12, 15, não sei. Vou até fazer uma continha aqui básica para a gente ter uma noção melhor. Então eu tenho 100 MB e eu vou baixar alguma coisa e me baixar 12 MB aqui. Por que disso? O que é isso? Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte. A velocidade que eles te dão de 100 MB são 100 MB por segundo. E o seu computador quando mostra lá, está te mostrando lá 10 MB, tá? Então a diferença é entre bit e byte. Esse é um vídeo bem curto, não vai ser muito longo, não tem muito pouco para explicar. Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, inclusive, porque a gente aprende tudo rapidão, né? Então vamos lá. Mas a gente tem que começar no começo, para variar. Primeira coisa, o que é a diferença de um bit e de um byte? Então eu vou explicar o que é bit para vocês entenderem a diferença do byte. O bit é aquele 0 e 1, o famoso 0 e 1 da computação, 0 e 1. 1, 0 ou 1, 1, né? Cada caractere desse aí, cada coisa desse aí, cada 0 e cada 1 é um bit, tá? Se você pegar 8 bits e juntar, você vai ter 1 byte. Então é aí que está o problema. A escala aqui não é decimal, não são 10 bits para 1 byte. São 8 bits para 1 byte. Consequentemente, como é uma escala octal, você não vai ter mais aquela transformação direta como a gente tinha, né? Os kilobits, quilo quer dizer o quê? Mil, tá? Então é só potenciação. 1 kilobit são 1.000 bits, 1 megabit são 1.000 kilobits, 1 gigabit são 1.000 megabits. Mas, se cada 8 bits eu tenho 1 byte, por exemplo, como é que eu vou fazer para achar, então, a diferença de megabits para megabits? Como é que eu vou converter isso? Eu vou dividir por 8, tá? Então, por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu tinha uma internet de 30 megabits. O que, quando eu fiz um download, dividindo 30 por 8, eu ia ter uma velocidade média de 3.75 megabytes. Por segundo. Não chegava isso tudo, não, tá? Hoje, aqui, na Espanha e no Brasil, a minha avó, o meu pai tem 100 megabits, que eu já fiz a conta para vocês, dividindo por 8, vai dar 12.5 megabytes. Bom, tá, Luciano, beleza. Até aí, ainda vá lá, ainda entendi. Só que tem uma outra característica nisso aí que as operadoras fazem, tá? Por exemplo, é a taxa de download para baixo, que você está baixando, e taxa de upload para cima, que você está upando, subindo. Elas não são iguais. A velocidade não é igual. Por isso, quando você faz um teste de internet, ele mostra lá, download, aí faz o teste, depois o upload faz um teste, as velocidades são diferentes. Então, quer dizer, quando você está enviando a informação, a velocidade é muito diferente do que a velocidade que você baixa. Então, tem diferença assim. No meu caso aqui, eu tenho 100 megabits de velocidade de download, só que a minha rede é fibra ótica e ela é simétrica. Então, eu tenho 100 megabits de download e 100 megabits de upload. Mas porque a minha é simétrica, eu contratei assim, contratei ela sendo simétrica, aí eles me fornecem esse sinal. Então, existem motivos técnicos para isso e econômicos, né? Eles querem ganhar dinheiro, eles não estão ali a fazer caridade para ninguém, tá? Segunda coisa, ah, tá, beleza, entendi o conceito, entendi como é que faz e tal, mas mesmo assim eu não consigo, eu tenho 100 megabits em casa e não consigo baixar nada de 100 megabits. Não, tá, beleza. Não consegue, mas provavelmente a culpa não é da sua operadora, nem da infraestrutura. A culpa é do servidor que está te fornecendo esses arquivos para download. Pode ser que o servidor limite a velocidade por questão de banda, porque o nosso servidor é tão grande, não tem banda para todo mundo. Ou pode ser que limite porque o mais rápido é pago, né? O mega upload nos tempos antigos fazia muito isso. Se você quer baixar com velocidade ilimitada, você tinha que pagar. O que é essa ilimitada? Que não tem limite, não. Que quem delimita o limite é você, a sua internet, a sua banda, que a operadora te fornece. Se você queria baixar de graça, você tinha que usar o limite que eles davam, tá? Então é por isso que às vezes no seu download, você nunca vai ter a mesma velocidade contratada lá, porque um é megabits e a sua que está no controle e não dá onde é megabytes. E também porque o servidor pode não te permitir fazer isso, tá? Porém, por motivos, tá? Pode não ser só financeiro, mas também por capacidade de servidor. Por que quem conferou queria assim? Simples também. Beleza? É um vídeo bem curtinho, não tem muito o que dizer sobre isso. Poderia ficar aqui meia hora dando exemplos para vocês, mas acho que já entenderam a teoria da coisa. Então, por exemplo, uma música MP3, só para dar um exemplo, uma música MP3, ela costuma ter 4 megas, vamos colocar 4 megas de tamanho, tá? Então, se eu tenho 100 megabits por segundo de velocidade, eu posso baixar 12,5 megabytes por segundo de informação, né? Eu conseguiria baixar 3 músicas de 4 megas em um segundo, se eu atingisse velocidade limite aí em todas elas. É onde o servidor te limitar influencia em não conseguir, tá? Bom, é só isso mesmo, não tem muito mais que isso, é um vídeo bem curtinho. Eu espero ter ajudado você a esclarecer essa dúvida e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!